Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa casa abrindo aqui a nossa porta da frente a gente já dá de cara com o corredor e a cozinha lá no fundo e aqui na entrada já tem um banheirinho, é um banheiro pequeno no corredor a gente veja a escada pro andar de cima da casa embaixo da escada tem essa portinha, esse lugar aqui eu nem vou mostrar muito porque é onde a gente guarda as nossas tralhinhas toda casa tem aquele lugarzinho da baguncinha e aqui é mais ou menos o nosso onde eu deixo os nossos sapatos de entrada, roupa pra lavar no cesto o aspirador, algumas bolsas ali com saco vazio dentro e é isso então aqui no corredor a gente já entra, já vê a cozinha saindo da cozinha e entrando pela porta da frente eu já dou de cara com a sala desculpa os brinquedos, eu já arrumei 20 vezes pra gravar, não dá mais pra esperar olhando desse lado da sala a gente vê essa parte que fica o sofá, a TV, o computador lá a janela super clara, né, com o sol desse lado da sala então a gente consegue ver a porta por onde eu entrei aqui o meu computador onde eu edito meus vídeos e aqui desse lado a gente vê a porta que sai para o jardim essa fruteira, gente, ela tem uma história especial eu não acho ela tão bonita hoje quanto eu achava no dia que eu comprei mas essa fruteira a gente trouxe da Turquia a Turquia foi o primeiro país que a gente viajou ficamos 10 dias lá e trouxemos essa fruteira então ela é especial pra mim então eu tento cuidar bastante dela porque ela é uma lembrança daquela ilha tão linda que a gente visitou na Turquia então abrindo aqui a porta da sala a gente já vê o jardim essa parte aqui do jardim eu gosto muito porque é onde a gente faz churrasco recebe amigos, a família aqui também essa parte aqui atrás tem uma época que enche de rosas, sabe? rosas bem rosas mesmo fica bem lindo aqui, todo florido pena que agora elas morreram tudo acho que não é época mas fica muito linda essa parte aqui, ó e essa é a vista de trás da nossa casa, ó então aqui é a porta da sala e aqui do lado tem a porta da garagem e essa é a nossa garagem nós temos uma mesa de pingue-pongue profissional aqui nesse canto por isso que ocupa tanto espaço porque ela é gigante tem as nossas bicicletas às vezes eu mostro nos stories eu andando com o Oliver ando num parque aqui perto dois carrinhos de bebê esse aqui é o mais simples é o que eu mais uso porque ele é igual um guarda-chuva, sabe? eu acho que ele até se chama isso porque desarma assim bem facinho igual um guarda-chuva as pessoas usam a garagem pra guardar as coisas, sabe? móveis que não usam mais objetos, bicicleta agora eu vou subir aqui as escadas pra mostrar pra vocês a parte de cima da casa subindo as escadas eu já consigo ver o quarto do Oliver e o nosso banheiro gente, toda casa aqui tem banheira todo flat ou casa tem banheira então não é nada assim de luxo ter banheira aqui porque já vem nas casas a banheira e lá em cima fica o chuveiro mas toda casa aqui tem banheira é normal agora aqui do lado do banheiro eu já vejo o quarto do Oliver aqui em cima, gente no corredorzinho da parte de cima tem um sótão e a gente guarda mais um pouco de tralha ali tiramos esse ventilador aqui lá de cima porque tá muito calor e o varal normalmente fica dentro de casa eu tenho um varal lá fora mas é obrigatório ter um dentro de casa porque no inverno não tem condições de estender roupa lá na rua e aqui eu coloquei mesmo o varal intencional pertinho do aquecedor pra ajudar as roupas a secarem mais rápido então do lado do quarto do Oliver já tem o nosso quarto olhando desse lado do quarto eu tenho o meu balcão aqui eu guardo as minhas coisas aqui eu deixo os produtinhos que a gente mais usa essa caixinha aqui pra guardar joias eu comprei essa semana no brechó e eu amei vou tentar abrir aqui pra vocês verem eu paguei 5 libras nela e agora eu posso ter as minhas joias mais arrumadinhas tem em todo lugar gente eu tava com preguiça de ir em loja procurar isso mas essa aqui eu achei por 5 libras no brechó e gostei aí eu separei aqui as minhas joias aqui eu tenho mais porta joias eu acho que é assim que se fala algumas coisinhas unha postiça aqui é a minha bolsinha de maquiagem aqui é onde eu coloco as minhas bolsinhas não tenho muitas porque né depois que eu me tornei mãe a gente carrega mais a bolsa do filho do que a nossa aqui nesse cantinho fica a minha ring light aqui na Europa gente eles não tem o costume de usar coxa na cama eles usam sempre um pano na beirada da cama e esse pano geralmente combina com as almofadas combina com a decoração ao redor e o edredom ele é assim ó ele vem sem capa pra gente comprar e escolher a capa que quiser da cor que quiser do modelo que quiser e esse pano no caso eu creio que é pra não deixar isso aqui de fora ó aí fica feio né então o pano ele dá um toque na cama e também já deixa bonito aqui no final essa é a vista da janela do nosso quarto saindo do meu quarto aqui à direita tem mais uma portinha jaquetas que ocupam muito espaço no guarda roupa aquelas mais grossas o meu violão ferro e aqui em cima eu guardo os meus sapatos né tênis botas e aí gostaram da nossa casa? antes de mais nada eu quero esclarecer deixar bem claro aqui que essa casa gente não é nossa essa casa é alugada mesmo assim eu tenho muito orgulho de morar nela porque essa casa foi um presente de Deus pra nossa vida eu quero compartilhar com vocês agora como foi alugar essa casa o que Deus fez você tem a opção de parar esse vídeo agora porque você já viu a nossa casa ou você pode ficar aí mais um pouquinho e ouvir esse testemunho maravilhoso nós morávamos há nove anos no mesmo flat no mesmo prédio só que ano passado eu comecei a sentir uma necessidade de se mudar começou a acontecer umas coisas no nosso prédio que foi me deixando irritada foi me deixando triste em morar lá nos últimos anos o meu prédio começou a ficar lotado de famílias de outras culturas começou a ficar lotado de muçulmano indiano já quero deixar claro nós não somos preconceituosos mas quem mora fora do Brasil sabe que essas culturas esses povos eles tem um jeito de viver bem diferente do nosso por exemplo o que começou a me incomodar muito foi que eu tinha um bebê em casa vocês sabem como é morar em apartamento é tudo muito próximo dá pra ouvir o barulho do andar de cima o barulho do de baixo do lado e eu tendo um bebezinho em casa ficou muito difícil porque os muçulmanos e indianos eles geralmente tem muitos filhos e essas crianças começavam a andar pelo corredor fazendo barulho começavam a bater na minha porta e sair correndo e aí essas crianças faziam muito barulho o Oliver acordava toda hora o prédio começou a ficar sujo os zeladores do prédio eram muito antigos e não limpavam mais o meu andar gente resumindo começou a entrar um desgosto no meu coração pelo aquele prédio mas aconteceu muitas coisas que eu nem vou comentar aqui nesse vídeo que foram acumulando pra gente tomar essa decisão de se mudar eu falei com meu esposo ele não tinha o desejo de se mudar porque mudança aqui dá muito trabalho todos os móveis do flat eram nossos então ia ser uma mudança bem grande mas eu comecei a orar porque eu via que aquela incomodação que eu tava sentindo não era normal sabe eu tava sentindo que Deus queria que a gente saísse dali que Deus queria nos levar pra algo melhor então uma frase que me tocou muito nesse momento de oração pela mudança se era da vontade de Deus ou não dessas incomodações que eu tava passando foi as vezes as coisas tem que piorar pra melhorar eu não sei se vai fazer sentido pra você mas pra mim na época fez muito sentido o negócio tava piorando no meu prédio pra que coisas melhores viessem pra que o melhor viesse então fica ligado que talvez as coisas tão piorando aí na tua vida pra você se ligar que é hora de uma mudança mas beleza orei falei com Deus Senhor se da tua vontade coloca desejo no coração do meu marido também que a gente esteja em acordo nessa decisão de se mudar e foi muito rápido em poucas semanas o meu marido um dia acordou e disse nós vamos se mudar eu vou começar a procurar casa então ele foi pro Google procurou no Google o bairro melhor pra se morar que tivesse uma educação boa pro Oliver escolas boas famílias assim mais britânicas não tantas raças assim misturadas como tem em Londres e aí a gente encontrou esse bairro Epson que é o que a gente mora hoje e começamos a procurar casas aqui na semana que o Alan começou a procurar Flex ele mostrou os sites pra mim eu também tava ajudando ele ele agendou com três casas pra vir visitar num sábado mas antes de entrar nessa parte de visitar as casas eu quero contar um negócio pra você sempre que eu ia pra escola lá no bairro que a gente morava eu passava por uma rua que era cheia de casas britânicas sabe aquelas casas assim mesmo germinadas como é aqui que eu mostrei pra vocês tudo muito bonitinho aqueles tijolinhos assim à vista que eu adoro aqueles jardins cheios de flores tudo bem cuidado famílias britânicas então eu ia pra escola e passava pela aquela rua olhando pras casas e orando ao mesmo tempo sabe conversando assim com Deus eu ia falando já tô ficando emocionada eu ia falando com Deus e dizendo poxa Deus eu queria tanto morar numa casa dessa então eu ia falando com Deus pelaquela rua admirando namorando as casas beleza guardem este ponto aí na história então o Alan bucou três casas num dia lá pra gente vir visitar aqui num sábado então nessa semana que a gente tava olhando casas a minha mãe apareceu lá em casa e eu tava na cozinha eu lembro como se fosse hoje e de repente me veio um estalo eu disse mãe vem aqui no site que eu vou te mostrar as casas que a gente vai olhar sábado quando eu abri o site apareceu de cara assim a foto dessa casa as fotos dessa casa quando eu olhei a frente dessa casa no site eu ouvi a voz do Espírito Santo não consigo falar falando no meu coração claramente não era numa casa dessa que tu queria morar quando eu ouvi aquela voz do Espírito Santo não era a casa assim que tu queria morar eu lembrei das minhas idas pra escola que eu ficava namorando daquelas casas entende eram conversas que eu tinha com Deus na estrada eu disse pra minha mãe mãe é essa casa que Deus vai nos dar e a minha mãe amei não entendeu nada o que tinha acontecido no meu coração a voz que eu tinha ouvido do Espírito Santo e aí eu mandei mensagem na hora pro Alan com o link do site da agência dizendo amor marca com essa casa tenta marcar com essa casa pra olhar sábado e o Alan conseguiu marcar na hora essa casa tava disponível pra gente visitar no sábado junto com aquelas outras três essa casa era a última era a quarta casa do sábado então no sábado a gente veio aqui em Epson olhar as casas olhando a primeira e eu disse Alan não vai ser nenhuma das três vai ser a quarta casa vai ser a última casa porque Deus falou comigo e o Alan até olhava assim pra mim meio que estranhando que eu tava meia louca parecia olhamos a primeira casa a segunda a terceira casas até bem legais só que a gente não gostava e aí quando a gente chegou nessa casa que a própria dona da casa abriu a porta a gente viu essa casa toda novinha toda gente ela tinha sido feita ou reformada pra gente morar parecia o Alan foi olhando a casa os detalhes o jardim tudo novo ele ficou tão admirado ele olhou pra mim e disse é essa a casa e eu disse pra ele não te falei que era essa a casa não te falei que Deus disse que era essa a casa e é isso hoje nós moramos aqui há um ano estamos muito felizes queridos esse é o meu testemunho eu espero muito que tenha fortalecido a sua fé que tenha falado com vocês de alguma maneira nunca se esqueça Deus é bom ele ouve ele sabe o desejo mais profundo do nosso coração o desejo mais simples talvez o desejo mais bobo Deus realiza fica com essa frase que eu falei no início do testemunho às vezes as coisas pioram pra melhorar às vezes as coisas estão piorando estão ficando ruins porque Deus quer te levar pra uma nova fase se inscreve aqui no canal ativa o sininho deixa o seu like se você gostou deixa o seu comentário aqui embaixo do que você achou da casa do testemunho me segue aqui no instagram e no meu facebook me acompanha por lá um super beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau